E aí, manos de boa? Silvio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mas hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo da nova atualização do World Truck Dragon Simulator que tá vindo aí, rapaziada. Sim, foram postadas novas fotos do novo caminhão, da nova atualização do World Truck Dragon Simulator no Facebook da própria Dynamic Games, demorou, rapaziada, no Facebook oficial do World Truck Dragon Simulator. E, rapaziada, esse caminhão tem tudo pra ser o Volvo FMX, mano, tudo pra ser o Volvo FMX e eu acabei de confirmar, sim, rapaziada, é o Volvo FMX. Porém, mano, se vocês repararem, ele é bitruque, né, tem os dois truques na frente e tem uma outra última roda lá atrás que é iguaizinhas as da frente. Ou seja, rapaziada, provavelmente temos um caminhão que vai ser 3x2, o que significa, rapaziada? Três eixos direcionais e dois eixos de movimentação do caminhão, né, ou seja, dois eixos de tração e três eixos de direção, rapaziada. Porque, creio que aquela última roda vai virar também, vai ser um caminhão muito doido, rapaziada, creio que ele não vai estar vindo gratuito, porque é um caminhão, pelo jeito, ele bem complexo na caçamba, tá ligado? Então a gente vai conseguir nas pedreiras agora e carregar uma caçambinha no truque, demora, rapaziada? Mas um gatilho que eu peguei aqui na publicação da Dynamic Games, rapaziada, é o seguinte. Olá, galera, este post é para mostrar pra vocês um dos novos veículos que estarão presentes na próxima atualização. Ou seja, galera, um dos novos. Vai estar vindo mais caminhão novo aí, então, rapaziada, para o jogo. Podemos esperar aí para a próxima atualização mais caminhões novos, provavelmente mais uns 2, 3 caminhões novos. Sobre cidade ainda não foi falado nada, né, lembrando que a última cidade que veio foi a do Rio de Janeiro. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal que isso me ajuda muito, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!